E agora o fato de chuva para todos vós. A gente que fica na história, da história da gente. E outras que nem o nome, lembramos de ouvir. São emoções que dão vida à saudade que trago. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquilo em que tu me deixaste, não posso esquecer. A chuva molhava o meu rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha, já eu percorrerá. Ai, o choro de força perdida, gritava a cidade. E o fogo do amor sob a chuva, instantes morreram. A chuva, o rio e calor, meu segredo a cidade. E eis que ela bata no vidro, trazendo a saudade. A chuva molhava o meu rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha, já eu percorrerá. E ai, o choro da moça perdida, gritava a cidade. Que o fogo do amor sob a chuva, instantes morrerá. A chuva, a chuva, o rio e calor, meu segredo a cidade. E eis que ela bata no vidro, trazendo a saudade. E eis que ela bata no vidro, trazendo a saudade. Eis que ela bata no vidro, trazendo a saudade. Eis que ela bata no vidro, trazendo a saudade. Muito obrigada.